Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Hoje com o incrível aquecimento, o modo TDM, senhoras e senhores A mais de aquecimento inclusive é uma ofensa, porque isso daqui é maravilhoso Se algum dia já critiquei a Ubisoft, eu estava equivocado Porque o modo TDM do Rainbow Six é incrível É sério, eu não tô exagerando não, mano, é muito bom mesmo Não sei quanto tempo vai durar, eu joguei algumas boas partidas aqui Quando eu jogo sem gravar eu ganho, carrego, quando eu jogo gravando eu perco, faço feio É um horror, mas tudo bem Mas como é que faz pra você jogar? Você precisa instalar a versão de teste do jogo Só você ter o game, né? Instalar a versão de teste Eu acho que é só pra PC por enquanto, mas em breve deve estar disponível pra todo mundo O que acontece? Não tem limite de operador, ou seja, pode ter 10 ashes na partida É isso Não tem especiais gadgets, não tem o negócio de... o explosivo da ash Isso não tem, tá? Não tem as skills, nada Não tem essas coisas O que você tem aí? São as armas do operador O critério de velocidade dele E é isso, tá? E a armadura Os mapas Os mapas, quando a Ubisoft anunciou os 3 mapas que tem Acho que são 3 mapas Enfim, são mapas que eu particularmente não gosto São mapas ruins Mas eu estava enganado Porque esses mapas, pra jogar esse modo, são simplesmente maravilhosos Eu vou jogar Diana nessa aqui Joguei de ash na última e não deu muito certo, não Então, os modos Os mapas São mapas que eu não gosto São mapas que eu não gosto no game Mas neste modo ficaram incríveis E eu caí no que foi o meu favorito Favela Favela é um mapa que, mano, cai no jogo e dá desespero Mas quando você cai aqui no TDM é muito bom É um mapa muito bom pro TDM Vocês não estão ligados E quando a Ubisoft anunciou A Ubisoft anunciou que tinha só 5 minutos a partida E eu critiquei Eu falei que eu achava 5 minutos pouco Eu acho que deveria ser mais Olha, perfeito Eu acho que seria 6 ou 7 minutos Mas são 5 minutos Mano, 5 minutos é muito bom nesse modo É intenso É rápido É hardcore Você precisa se concentrar Você precisa focar Você precisa... Mano, é muito bom 5 minutos é o suficiente Porque são 5 minutos intensos nesse modo É assustador o quanto isso ficou bom No antigo TDM Quando eles tinham lançado naquele mapa dos doces lá O spawn era fixo E agora não é mais O spawn é 100% randômico E isso funcionou bem demais Deixa eu me concentrar aqui Eu tô com alguns problemas Ah, mano, mas caraca E eu nem tô na minha frente Eu atrapalho Tem alguém de 12 Que eu ouvi de longe aqui já Caraca, que susto Como vocês podem ver É um modo já nervosíssimo Tem 12 Eu quero jogar uma de 12 Depois eu vou fazer um vídeo só jogando de 12 É um modo tenso, mano É um modo que você... Fui muito lento agora E é aquilo Eu particularmente Eu gosto de andar no hipfire Eu gosto de ir andando sempre na marcação do hipfire E aí na hora da trocação Eu puxo o ADS Então eu preciso de personagens que puxem a mirar rápida Me ajuda a jogar com personagens que puxem a mirar rápida Moleque, já peguei uma kill de brinde ali Que nem era pra eu ter pego Mas tudo bem Nossa, era duas Amaru O Amaru nasceu em cima de mim ainda O pau come na escadinha ali Como vocês puderam ver, né Ai, que azar Ia pegar isso aqui muito fácil Oh, esse mapa tá muito... Mano, esse mapa tá maravilhoso pra jogar esse modo Sério Ai, que mentira, hein, velho Porra, eu tô metendo um focaço aqui 24 a 21 Uma boa partida, mano Intenso pra caramba Galera, eu já tô vendo, mano Os pro player estão se deliciando nisso aqui Porque a vida dos caras é rápida pra cacete Mano, os malucos chegam em umas puxadas tão rápidas, mano Eu tô jogando mal agora Eu comecei bem essa partida aqui Mas agora eu desandou negativamente O meu desempenho O cara aqui, ó Cuidado do meu time, calmou O barulho é bem importante, né Ah, olha isso, mano Mas é sempre costinha também, né Seu safado Mano, é muito bom Sério E eu tô assustado com como os mapas Como... Mano, como tudo encaixou bem nesse modo de jogo É surreal, velho É surreal É um aquecimento Eu não sei, talvez Pô, se daria pra ser um modo exclusivo Se daria pra ser Uma característica do Rainbow, sabe Tipo, funcionar assim e tal Mas, mano Mas a princípio eu tô me divertindo demais, assim E é da hora Por quê? Porque você joga o TDMzinho E aí você meio que cansa Você cansa rápido do TDM, sabe Ai, caraca Eu pensei rápido Você cansa um pouco rápido Não vou negar que você cansa até que rapidinho Mas dá vontade de jogar o Rainbow Six inteiro Tá ligado? Nossa senhora, moleque Mas foi um pente inteiro Ai, olha Mas é muito azar, né, mano Já desculpa De repente começou a bombar aqui Meu WhatsApp Mas eu já respondo Já vejo o que que tá acontecendo Ah, mentira Que eu dei essa pinadaça, mano O maluco tá ali como De zero, né, velho Com a pistola ali é do zero Foi bonito aquilo do cara também Eu pirei Eu pirei foda Mas tudo bem Então 16 barra 10 A gente tá 61 a 41 Tô fazendo até que uma boa partida O que é um milagre Porque, mano Eu coloco pra gravar essa bagaça aqui Eu morro Mas, mano Quanto mais você vai jogando Mais rápido você vai ficando Nos seus reflexos A marcação dos seus inimigos E dos seus amigos Tá bem clara, então A gente não comete muitos erros, não A não ser quando você tá, tipo Muito intenso na partida Aí é normal Cometer alguns errinhos, né Ai, que susto, mano É sempre um susto, velho Depois eu vou fazer um vídeo Jogando TDM de dozeira, mano Porque eu acho que vai ser Muito legal, velho Enfim, mano O jogo precisava muito desse TDM E a Ubisoft acertou na fórmula, tá É... Eu tive um pouco de dúvidas Quando começou Até pela outra experiência e tal Mas, mano Mas o bagulho é um acerto sem tamanho É algo que a gente precisava ver acontecendo Pra... Pra não se frustrar Tá ligado? É um modo divertido É um modo que funciona Mandei aí uma boa partida Fiz um 19 barra 11 É um MVPzã E uma boa vitória Tem alguns problemas Tá rodando só no teste server Eu gostaria que já estivesse no jogo final Mas tudo bem Eu entendo Porque eles tão otimizando ainda Além disso Eu não estou conseguindo abrir com o Vulkan Então eu tô jogando Sem algumas features do game Que eu gosto de jogar Tudo bem Também é aceitável Tudo porque tá num período de teste Então eu acho que, mano Dentro desse período de teste É muito bem feito É muito bom Eu não sei, por exemplo Se tem como configurar os agentes Pra jogar esse modo Alguma coisa do tipo Me parece que não Me parece que você entra meio que padrão Eu não rodeio muito ainda De agentes Mas enfim, mano Dona Ubisoft Acertaram O que depender de mim Esse modo só cresce E só melhora Não acho que ele rouba os jogadores Da raiz do Rainbow Six Muito pelo contrário Ele me empolga Agora eu quero jogar Rainbow Six normal Por causa do TDM Então assim É um acerto Sem tamanho E eu gostaria muito Que ele não fosse só tratado Como um modo de aquecimento Mas como um modo de game mesmo E aí? Quero jogar Rainbow Six Eliminatório Modo partidão Ou quero jogar um TDMzão Em todos os mapas Rotação Voto MVP Desbloqueios Enfim Eu gostaria que fosse assim Meu WhatsApp bombou nesse vídeo Me desculpa Eu esqueci de fechar Mas foi o suficiente Pra eu cobrir Esse modo TDM Que tá muito legal Gente, muito obrigado pelo carinho Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece seu like Eu preciso muito deles Porque o YouTube me ferrou Com esses strikes E o meu alcance morreu Mas eu conto com vocês É isso Tamo junto Beijo Até a próxima E tchau